Acontece hoje o júri popular de seis dos três acusados da morte de Kleber Malaquias de Oliveira. Esse crime aconteceu no município de Rio Largo em julho de 2020. Kleber Malaquias ficou conhecido por denunciar crimes cometidos por políticos e outras autoridades. Eu vou ao vivo agora até o Fórum do Barro Duro com o nosso repórter Ivan Lemos, que acompanha de perto esse júri. E a gente quer saber, Ivan, muita gente já foi ouvida agora, então é muito esperado, inclusive, para saber qual será o veredito desse julgamento. Oi, Wilson. Na verdade, o júri popular acontece amanhã. A expectativa é para esse júri popular desse crime que chocou a cidade de Rio Largo no ano de 2020, Kleber Malaquias de Oliveira. Ficou conhecido, inclusive, nacionalmente por denunciar crimes políticos e conhecido por autoridades em Rio Largo. Esse crime aconteceu em julho de 2020. A gente tem imagens, inclusive, do momento em que ele foi atraído para um posto de combustíveis por volta de umas dez e meia da manhã. Logo depois, ele foi levado para um bar em Rio Largo, onde foi assassinado. Segundo o Ministério Público de Alagoas, Kleber Malaquias, ele denunciava políticos ali na região e isso teria motivado esse crime em 2020. Ele foi em direção ao banheiro quando foi seguido pelos assassinos e aí o homicídio foi executado, foi praticado dentro desse bar na cidade de Rio Largo no ano de 2020. Seis pessoas são acusadas de cometer esse crime, três vão a júri popular amanhã. Um deles é Fredson dos Santos. Segundo o Ministério Público de Alagoas, Fredson dos Santos foi quem executou, quem cometeu o crime. Outras duas pessoas também vão a júri popular amanhã e teriam participação nesse crime. Edinaldo Estevão de Lima e José Mário de Lima. Segundo o Ministério Público de Alagoas, esse crime foi planejado. Inclusive, os criminosos adulteraram placa do veículo, tiveram linhas telefônicas também exclusivamente para ser usadas nas negociações, nas conversas para cometer esse crime lá na cidade de Rio Largo. O Ministério Público do Estado pede a condenação deles por homicídio duplamente qualificado porque eles não deram chance de defesa à vítima e também por terem negociado valores, terem aceitado valores para cometer esse assassinato. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan. Vamos aguardar então para saber qual o veredito desses três dos seis que vão ser agora julgados aí no fórum a partir de amanhã. E é interessante porque o Kleber Malakia já sabia que estava logicamente em risco e ele estava sem querer sair muito de casa, mas acabou sendo convencido por esses três para que fosse, inclusive no aniversário dele, sair para ir para um posto de combustíveis, tomar uma, brincar, se divertir, quando havia todo um arquiteto, estava tudo arquitetado ali pronto para executá-lo no momento em que ele foi para o banheiro. Enfim, vamos continuar acompanhando e amanhã nós vamos atualizando para os nossos telespectadores. Obrigado, Ivan. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações. Esse é o Kleber Malakias, que foi barbaramente assassinado. O Kleber batia bastante, falava bastante, dizia muitas situações complicadas, fazia grandes denúncias, tanto de políticos como de comerciantes, empresários e muito mais. Mas não tinha papo na língua, ele vinha mesmo com tudo e isso pode ser, inclusive, um dos motivos da sua execução. Vamos continuar acompanhando e atualizaremos para vocês.